Uma rapariga. Rapariga? Sim, sim. Olha a voz. Olha, afinal é música africana. Por vezes quando nós escutemos E na raiva eu te digo Coisas que até magoam Sim, eu digo tantas coisas feias Alguns nomes nos chamamos Mas depois eu me arrependo Sim, não liga não O que na raiva eu te digo Pois é ela a falar por mim Não liga não Pois na verdade o que eu sinto Virei, 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 virei Tu pra mim és a única mulher Que me confeta Fica sem ti um segundo Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz E com apenas um abraço Me desmontas Moça acredita Que és a única Que me faz sentir assim Não existe uma Uma a outra Que me faça igual a mim Mas eu fijo que se eu te perder Fijo que eu vou ficar bem Mas a verdade é que Tu pra mim és a única mulher Que me confeta Fica sem ti um segundo E atrás Tu pra mim és a única mulher Que me confeta E com apenas um abraço É que eu sem ti E tu sem mim é a única mulher